O que torna cada pessoa especial são as suas diferenças. Diferentes ideias, estilos, opiniões, costumes, idades, endereços, prioridades, interesses, paixões, sonhos, fantasias e esperanças. O JL é líder em Londrina porque conversa com as mais diferentes pessoas e também porque as escuta, opinião, interatividade e conteúdo. JL, líder de circulação em Londrina. JL, líder de circulação em Londrina.